Fala aí pessoal seja bem-vindo você está no JR Tech Curiosidades eu sou o Simões Júnior seu guia pelas tecnologias e curiosidades se você não é inscrito dá um pause no vídeo vai lá se inscreve ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos já vai lá já deixa o seu like foi lá deixou seu like vai lá deixa o like não custa nada aí se eu não gostar do vídeo se você não gostar você volta tira o like muito fácil foi lá deixou seu like bora para o vídeo parece que quando a gente resolve recomendar alguma coisa é como se a gente tivesse dando um tiro no pé a Gearbest loja parceira de muitos canais do Brasil resolveu pisar na bola com a história do frete agora você encontra lá a frente de 150 300 reais ninguém vai pagar por isso ninguém quer ninguém é louco ninguém tá com dinheiro sobrando então vamos ligar migrar para Banggood é outra plataforma que também é confiável tá com os fretes entre 24 e 38 reais me parece mais coeso né uma coisa mais justa para você ter um frete L 34 38 reais 24 reais acho que é mais justo dá para usar pois alguém colocou um estagiário lá na Banggood para trabalhar o estagiário esqueceu de preencher aquela ficha do Ascendia a ficha do Ascendia é aquele formulário que vem em cima do seu produto então seu produto vem lá e daí tem uma descrição em cima daquela folhinha lá aí na descrição vem lá Smartphone não sei o que claro o cara a hora que chega lá na Receita Federal ele escaneia ele sabe o que tem lá dentro mas não faz a diferença na descrição tem que vir escrito lá tá escrito lá Smartphone então teve uma época que a Banggood colocava lá que era MP3 MP4 e aí a Receita Federal foi lá e socorro e as muda aí a Banggood começou a acertar isso agora a Banggood resolveu não sei se foi um erro o que aconteceu tirou as marcação o que que é e qual que foi a resposta da Receita Federal mandou tudo embora tem um grande número de pessoas aí reportando que as suas encomendas foram retidas pela Receita Federal por falta de informação aí se você que teve um teve um caso assim comenta aí embaixo você tá meio sem saber o que aconteceu comenta aí embaixo é para entrar em contato com a Banggood vai lá nos canais da Banggood lá entra em contato eu vou colocar mais aqui na frente do final um modo para você entrar em contato pelo aplicativo para você fazer esse esse trâmite pelo aplicativo para você conseguir fazer esse esse modus operante aí o que aconteceu foi que como faltou essa informação não acende lá a Receita Federal foi lá devolveu e aí agora você tem que entrar em contato ou para ter um novo reenvio ou para ter o reembolso total dos seus do que você pagou então o estagiário lá vamos dizer assim deu uma errada veio sem informação e por conta disso voltou tudo para trás então vou cortar aqui vou para o aplicativo da Banggood para mostrar um dos canais que você pode entrar em contato lá para você ter uma ideia então corta aqui e volta lá corte bom voltando aqui vamos lá você vai lá tela de meus aplicativos essa é fácil qualquer um sabe chegar chega até a tela de meus aplicativos escolhe o seu pedido que você recebeu a mensagem que foi barrado lá na receita aí você vai clicar no número do pedido vai estar lá o número em cima tanto faz clicou no número do pedido aí ele vai abrir uma série de informações valor e tal quando foi enviado se já no seu caso já foi enviado nesse aqui ainda está ainda em trâmites ainda você vai notar que no canto direito superior vai ter um fonezinho de ouvido aqui onde está o dedo da pessoa aqui ó aqui tem um fonezinho você vai clicar nesse fonezinho aí ele vai abrir os canais para você contatar a Banggood então aqui vai ter lugar para você deixar a mensagem se você quiser via e-mail se você quiser via telefone se você quiser contatar ao vivo tenta não custa de repente vai que você consegue quem atende lá fala em português duvido muito mas já que está em caso de desespero aqui tem o número do seu pedido que é a informação que eles vão pedir eles certamente vão te perguntar qual é o seu pedido que deu problema aí você vai falar número tal então vai ter o número lá é a informação que eles precisam e daí você vai descrever o que foi que aconteceu chegou aqui no acende está faltando informação e a receita federal barrou porque está faltando informação no acende e por conta disso mandaram voltar e aí eu quero que vocês tomem as dívidas providências eles vão estornar o dinheiro ou então vão perguntar para você o que você quer que seja feito quer que estorna ou quer que te manda outro aí é de cada um vai ter gente que vai preferir que mande outro vai ter gente que vai querer que estorna eu acho que não tem problema nenhum em ser reenviado o outro desde que seja preenchido lá o acende vai chegar lá vai chegar na sua casa normal foi um erro eu acredito que não deva mais se repetir que a partir de agora eles já devem estar corrigindo isso foi um acontecimento infelizmente algumas pessoas caíram nesse problema aí aconteceu então voltando lá clica no pedido clicou no número do pedido ele vai abrir essa tela clica no fonezinho no canto superior direito pronto foi lá fala com eles esse é o canal é o canal onde você vai conseguir contato com eles acho que a melhor forma a forma mais rápida e mais pessoal de você conversar com eles pode entrar lá no facebook também no facebook deles lá tem o facebook da bangood lá tem os links também para você fazer esse tipo de serviço só dá uma olhada lá também vai te atender o vídeo de hoje é esse pessoal espero que você tenha gostado espero que não tenha atingido você essa situação continua sendo uma loja confiável claro que esse tipo de coisa causa transtornos mas é um acontecimento quem nunca errou continua compensando comprar lá porque o frete lá é o melhor em comparação com a gear best a gear best não erra assim a fazer o que acontece a gear best realmente não é assim mas pagar frete de 150 a 300 reais a gente tem que mandar um sinal para para gear best que não tem condições espero que você tenha gostado do vídeo se gostou vai lá deixe seu like um abraço a todos fiquem com deus e valeu vem comigo vem